E aí galera conectada TV Rádio Técnico, passando aqui pra vocês que o Rádio Técnico entrevista dessa semana é com o professor Lauro e Elson, do curso técnico de agropecuária aqui do Colégio Técnico de Floriano e ele também é um dos organizadores do curso de trator que está tendo lá na fazenda do Colégio Técnico. Então fiquem ligados! Estamos aqui hoje com o professor Lauro e Elson, professor do curso técnico de agropecuária e ele vai falar um pouco sobre o curso que está tendo de trator lá na fazenda experimental do Colégio Técnico de Floriano. Então professor, primeiro eu queria saber qual a importância desse curso. Em primeiro lugar, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Esse curso, na realidade são dois cursos, né? É um curso de operador de trator agrícola, que ele tem 24 horas e o outro é manutenção de trator agrícola de 16 horas. Então esse curso partiu de uma demanda do curso técnico de agropecuária, onde o nosso funcionário terceirizado utilizava o trator na fazenda, mas não de forma eficiente e também não sabia fazer a manutenção da máquina. Por isso nós fizemos parceria com o Senap e a Ui, onde fomos prontamente atendidos, para realizar esse curso aqui na fazenda experimental do Colégio Técnico de Floriano. E assim, você disse que o curso ofereceu poucas vagas, né? Por que que não pôde oferecer mais vagas, pegar um maior número de pessoas? Pois é, o objetivo primeiro era realmente capacitar esses nossos funcionários da fazenda, para utilizar a máquina. Só que o Senap nos informou que a quantidade de vagas só seriam 12 vagas, né? Então tirando as quatro vagas da fazenda, sobrariam quatro vagas apenas para os nossos alunos, né? E aí resolvemos escolher os alunos, os alunos que estão concluindo o curso de agropecuária, porque os outros alunos que estão ainda iniciando o curso de agropecuária terão oportunidade mais na frente. E aí nós conseguimos ainda mais três vagas. Então estão sendo o quê? 11 vagas de alunos. Temos alunos da turma A, turma B e da alternância. E temos também quatro vagas que estão sendo utilizadas por nossos funcionários, tanto a funcionária efetiva como terceirizados. O senhor disse também, né, que sobre ex-alunos daqui, né, que foram participar de um evento parecido lá em São Paulo, né? O senhor pode contar um pouco sobre essa história para a gente? Bem, na realidade essa área de mecanização agrícola é uma área muito carente de profissionais, né? Nós temos principalmente o estado do Piauí, que não tem essa tradição muito de mecanização agrícola. Tem crescido muito com a vinda das grandes empresas, né, grandes agropecuárias para a região do Cerrado. E o que acontece? Em 2013 nós fomos procurados por uma empresa grande, a empresa Progresso, querendo que a gente selecionasse três alunos para que eles iam bancar todo um curso de mecanização de precisão tecnólogo de três anos em São Paulo. Começaram bancando a ida deles para fazer a prova, pagaram o vestibular, a inscrição, eles foram aprovados, bem colocados, né? Então foram três alunos, teve uma menina, né, e dois rapazes. A menina não foi, os dois rapazes foram, e eles foram bem colocados. Um ficou, você vê a capacidade do nosso aluno. Um ficou em quarto lugar e outro ficou em sétimo. Os dois foram para São Paulo e passaram no vestibular, cursaram o tecnólogo, hoje regressaram a Floriano e estão trabalhando na fazenda, né, na fazenda Progresso. E foi isso que o proprietário falou, né, ele disse, ó, eu não quero que vocês assinarem um contrato, que os amigos deles fazem contrato. Eu só quero que vocês reconheçam o que eu fiz por vocês e trabalhem para mim. E ele paga uma remuneração muito boa com relação a isso. Então são máquinas, são plantadeiras de mais de um milhão de reais, toda mecanizada, toda com GPS, né, toda informatizada. E eles estão lá fazendo esse trabalho. É uma felicidade para a escola, né, para o colégio, ter participado dessa parceria com a fazenda Progresso. Antes de finalizar, tem alguma coisa que o senhor gostaria de abordar que eu não abordei? Não, eu acho que é isso mesmo. É uma oportunidade que nós estamos dando para os nossos alunos, né. A gente sempre está procurando fazer parceria com alguma entidade, algum órgão, para que nosso aluno tenha, subra alguma deficiência que exista no curso técnico agropecuário. Então, galera, essa foi a nossa entrevista de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like aí, curta, compartilha com a galera. Estamos aqui agora com o Emmanuel Henrique. A gente teve uma conversinha rápida com o professor Laurelson, né, para falar um pouco sobre o curso que você está ministrando lá na Fazenda Experimental do CTF. E eu tenho algumas perguntinhas para você. Há quanto tempo você realiza esse tipo de trabalho? Profissionalmente, nós já trabalhamos isso aí há 10 anos. Mas a experiência da gente é da vida toda, né. Porque nós somos filhos de agricultores e, com base na vivência da gente, a gente aprende também, né. Você poderia falar um pouco sobre a sua formação, um pouco sobre você também, para a galera conhecer mais por você? Muito bem. Meu nome é Emmanuel Henrique. Sou instrutor de Mecanização Agrícola do SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é um órgão público-privado, né. Nós trabalhamos ministrando treinamentos na área agrícola. Minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal do Piauí, em Teresina. E também sou aluno do mestrado. Faço mestrado voltado mais para a área de fruticultura. É assim, quando foi que surgiu a ideia e o convite, assim, do professor Laurel para você vir ministrar esse curso aqui na Fazenda Experimental? Na realidade, o convite, ele é aberto para todos que tenham necessidade do conhecimento, né. O professor, ele entrou em contato com o nosso supervisor e, vendo a demanda e a carência de profissionais que soubessem e que saibam trabalhar com máquinas, ele solicitou ao SENAR e a gente vem com a maior alegria e satisfação ensinar o pouco que a gente sabe ao máximo para todos esses alunos. Sobre o curso, qual a maior finalidade desse curso? Além de promover que as pessoas saibam realmente lidar com a máquina, ter consciência de como utilizá-la, trazer um pouco mais de conhecimento como meio ambiente também. É uma forma de você proteger o meio ambiente, não é só destruir, como muitos pensam. Na realidade, quando você faz uma pequena manutenção em um trator, você deixa de poluir, certo? Isso diminui muito, drasticamente, a poluição. Além das vagas oferecidas aqui para os alunos do CTF, tem outro público que está participando, mesmo como ouvinte? Ou é só o pessoal que foi, tipo, só as vagas que foram determinadas? É, a gente abre, a gente tem que ser flexível, né? Ouvinte nós não podemos ter, nós temos que ter pessoas realmente cadastradas. Então, a demanda foi de 12 alunos, mas a gente abriu para mais alguns outros alunos e cadastramos. Então, sim, a gente abriu um pouquinho mais de vaga. E o público é todo e qualquer pessoa que realmente necessite trabalhar com maquinário agrícola, certo? Antes de finalizar, tem alguma coisa que você gostaria de deixar para o pessoal ir de casa? Ou falar sobre a sua experiência, né, Sarah? Mas sobre esse curso, o que você está achando desse curso aqui? Aqui em Floriano não é a primeira vez que eu já vim, já ministrei outro treinamento aqui há alguns anos atrás. E o que eu tenho a dizer mesmo é da satisfação, né, que a gente tem em vir a um local, e principalmente novamente, e ser recebido dessa forma que a gente foi, com muito carinho, com muita atenção, respeito, né? E isso nos alegra muito e nos motiva a realmente estar aqui desse lado que vocês estão vendo, trabalhando e levando o conhecimento da forma mais simples para todos que necessitam. Então, antes de tudo, eu queria te agradecer pela participação, né, por ter contribuído aqui com a gente. Eu sei que é difícil estar corrido para você, né, mas a gente sempre arruma um tempinho para falar de um curso como esse, que é tão bacana e importante para a nossa fazenda experimental. Então, eu queria te agradecer. E não se esqueçam, pessoal, compartilhem esse vídeo com a galera aí, comentem, deixem aí o que vocês acharam. Se tiver sugestão de alguém que a gente possa estar entrevistando, vocês podem estar deixando aí também. E é isso, e não se esqueçam, TV Radiotec, você conectado ao conhecimento.